Nós estamos aqui no centro de convenções Ulisses Guimarães. Nós estamos aqui num encontro que foi marcado do PT para prefeitos, vereadores de todo o Brasil. E nós estamos aqui com a futura prefeita de Goiânia, nossa amiga Darcia Górdia. Darcia, a Darcia é meu pai, mas não tem problema não.